O que está acontecendo aqui, o que vai acontecer aqui vai, na verdade, reapontecer. Já aconteceu, em algum lugar, há algum tempo, antes. Pouco tempo antes, às vezes, mas também muito, muito tempo antes, séculos, eu diria. Eu vou ter que começar falando de um espetáculo anterior a esse, e esse é um movimento que vai ser preciso fazer algumas vezes hoje. Voltar, retornar. Então, eu subo no tablado, onde antes acontecia o show com o nome, e somente com o meu pai. Eu danço. Sejam os filhos de terror, ou monstros e demônios, geralmente quando ela dorme, e só obviamente não é consciência. Só que sai um clássico, o bebê de Monsimere, por exemplo, fazendo com que ela tenha esvagia em seu peito e o filho do monstro, tanto faz que a Jesus do ano zero, ou a Arya, do ano 90. O corpo da mãe é sempre queiria aceitar o intervalo de passagem. Tá dando pra acompanhar? Tá aqui? Então, com essas ideias na cabeça, eu pensei em fazer uma peça de teatro, essa peça que vocês estão vendo agora. Imaginei que nessa peça teriam três figuras em cena. Eu, a filha, a mãe, e aí eu imaginei a minha mãe, minha mãe é alta fazer a peça. Eu falei tantas vezes isso, e ficou tanto na minha cabeça, que depois eu casei, tive as filhas, cada vez que eu tinha um problema, eu repetia isso. Oh, meu Deus! Quando a morte está na cabeça, me deu. Foi cada vez que eu fiquei cansada de ouvir isso. E aí E aí Amém. Amém.